No setor Goiânia 2, que fica aqui na região norte de Goiânia, o movimento nas ruas é até pequeno. As casas, a gente pode perceber, tem muros altos, cercas elétricas, concertinas, câmeras de segurança, alarmes. Os moradores se protegem como podem para evitar a ação dos bandidos. Mas nem isso tem evitado que os criminosos atuem por aqui. Além dos bandidos, o que os moradores estão sofrendo aqui é com a grande quantidade de lotes como esse aqui. São lotes vagos, onde o mato está muito alto, como é o caso desse aqui. Isso acaba, de certa forma, servindo como esconderijo para bandido e também como criador de insetos, de bichos, de várias espécies aqui. Nós estamos aqui na Rua do Mármore, onde a situação é essa, né? Muros altos, mas isso aqui não tem evitado que os moradores, infelizmente, passem por situações complicadas. Essa senhora aqui, ela que mora aqui na rua, como é que é o nome da senhora? Lídia. A dona Lídia estava contando para a gente que a senhora já chegou em casa e foi surpreendida por bandidos. Isso, eu saí com 15 minutos que eu voltei para casa, tinha três dentro da minha casa. E aí, como é que a senhora fez? Eu gritei e eles simplesmente pegaram e foram embora, só levar dois celulares que estavam lá. As outras coisas que eles estavam desconectando, televisores, etc, eles não conseguiam levar, porque eu voltei logo, né? Agora aqui, tem casas boas, o movimento aqui nas ruas é pequeno e isso facilita para o bandido, né? Nossa, e como? Porque a gente fica com medo de chegar em casa por ser tão, tão pacato. E de repente, você se dá com alguém aí, te abordando, né? Então, entrar e sair de casa aqui é perigoso? Principalmente à noite. Os bandidos arrombaram essa fechadura aqui para entrar na sua casa? Isso, eles tiraram aqui o miolo, né? Desse portão e tiraram da porta de vidro lá dentro. Aí depois, a senhora acabou reforçando aqui a porta? É, tem que ser, porque não adianta cerca elétrica, não adianta alarme, não adianta nada. Então, além da tranca normal, a senhora colocou essa segunda tranca aqui? Coloquei essa segunda e tem pessoas aqui que põem até mais. É uma forma de se proteger? É uma forma de se proteger, porque aqui eles não têm como arrombar, né? Agora, desse tipo aqui, eles tiram dentro de segundos. Só que além de arrombar portas e tudo mais, os bandidos aqui estão aproveitando dos terrenos baldios. Vamos mostrar para a gente aqui, dona Lídia? Olha aqui, ao lado da casa da dona Lídia tem esses lotes baldios aqui. Olha a altura do mato. Isso aqui, que a gente vê um pouco aqui, André, que está limpo na lateral do muro, foi o seu marido que limpou. É, a gente limpa aqui e você pode ver que todas as casas que é quem faz divisa com o mato, tem que limpar. Porque é um jeito da gente se proteger. Quer dizer, o proprietário não está limpando, vocês que estão limpando. Não estão limpando, a prefeitura às vezes vem, limpa aqui, só o começo aqui não limpa lá para o fundo, então não resolve. E aqui, a gente vê o tamanho desse lote. Lá no fundo, André, tem aquela casa lá, que tem até uma lona preta lá no fundo. A dona Lídia estava me contando aqui, que o proprietário chegou a flagrar alguém tentando entrar lá na casa. Ele passou, o bandido passou aqui pelo terreno, que está cheio de mato, colocou uma escada para tentar chegar à casa. Exatamente, ele tentou entrar lá à noite e no outro dia de manhã ele veio aqui para ver o que estava acontecendo. Tinha até uma escada, que eles tinham colocado ali para poder pular para lá. Então, esses lotes baldios aqui, além de bichos, além de insetos, cobras, ratos, tem trazido insegurança para vocês? Muita insegurança. Você também, que mora aqui do lado, já foi vítima de bandidos? Já sim, já entraram lá, já roubaram botijão, coisa simples assim, mas já entrou, o perigo é esse, eles estão entrando. Agora, a rua é muito calma, né? Então, isso, o bandido entra, o vizinho nem fica sabendo que o vizinho do lado está sendo assaltado. Isso, ninguém nem vê, né? Ninguém fica sabendo, só depois, nos grupos, né? Que vai ficar sabendo que entrou. E aqui, várias casas, só nessa rua do Mármore aqui, várias casas já foram assaltadas? A maioria, a maioria das casas. Agora, além dos bandidos que estão tocando terror aqui nessa região do Goiânia 2, os moradores daqui estão convivendo com outro problema. E os moradores acreditam que estão saindo de terrenos aqui. Só nessa rua do Mármore, que é uma rua pequena, ela tem aqui seis lotes baldios, tem dois lá embaixo, tem esse aqui, tem outros lá em cima também. São seis lotes, só num trechinho aqui de poucos metros, onde a gente pode ver que o mato está muito alto. E aí, o que acontece? Tem trazido algumas surpresas para os moradores. A dona Rosa, que mora aqui nessa casa, a dona Rosa, além do medo dos bandidos, levou um susto. A misericórdia, estava na cozinha aqui fazendo almoço, quando eu mexendo ali nas panelas, a minha secretária estava olhando, ela foi limpar uma cobra enorme, junto com o micro-ondas e o forno. Como é que foi? Como é que ela reagiu? Saiu correndo, né? E eu também, porque eu tenho medo. Nós vamos ver as fotos que foram feitas aqui na casa da dona Rosa. Essa sucuri, mais ou menos o que? Um metro e meio, mais ou menos? Ah, eu acho que ela tinha uns dois metros. Quase dois metros aí de comprimento, essa sucuri foi encontrada aqui na casa dela. Foi um desespero. Nosso Deus, nós íamos largar a casa. Ela estava atrás do forninho, dormindo, eu acho, para ela sair, né, à noite. Aí foi quando o meu genro, aí nós limpamos lá e vimos ela, e até eu lá ia assar um biscoito. Aí eu falei, nossa, e ela saiu correndo aí, que nós chamamos o meu genro. Aí ele veio, foi tocando nela, aí foi mexendo, mexendo, que ele é militar. Aí pôs zero, disse que não podia matar. Aí levou lá para a mata? Levou lá para a mata e soltou. Tem uma mata aqui embaixo, né, aí foi lá que ela foi solta? Foi lá, que ela foi solta, mas ela pode voltar, né, porque tem um espaço para elas ficarem aqui, né, porque tem aí o mato. Agora, além dessa situação aqui, a senhora chegou a ter informação de que essa cobra teria sido vista atravessando a rua? Isso, atravessou a rua do lote baldio de cá para o lado da minha casa. E a gente estava atenta com ela, né, porque... A cobra foi vista, mas vocês não sabem para onde ela tinha ido? Não sabíamos, aí uns três dias depois ela aparece aqui na casa dela. Olha aí, então, aí na verdade a dona Rosa, a senhora mostra para a gente o local? Mostro, sim. A senhora acredita que ela passou por baixo do portão aqui? Eu acho que só pode, porque como que é? Por cima não tinha como é alto os muros, né? Então a senhora acha que ela passou, olha aqui, tem uma aberturazinha aqui, a senhora acha que ela pode ter passado por aqui? É, eu penso que foi, que deve que achatou para passar, porque ela normal não dava para passar, não. Muito grossa. A cobra, né, que a gente está vendo imagens aí, ó, é mais ou menos dois metros de comprimento, é uma sucuri, né? E nós vamos mostrar aqui na casa da dona Rosa o exato local onde a cobra estava. Dona Rosa, então, na verdade, quando a senhora, a sua secretária viu, a cobra estava aqui? Ela estava limpando aqui, né? A secretária viu limpar o forno? Aí ela saiu correndo. Como é que ela reagiu? Nossa Deus, correndo e eu aqui fazendo comida? Aí ela correndo para lá e gritando e eu saí também correndo atrás, né, porque eu pensei, o que é que foi? Ela não conseguia nem explicar para a senhora? Não, ela ficou amarelinha, tadinha, aí que nós veio, aí nós não veio ver, né, eu chamou e que nós foi olhando de longe. Aí meu genro veio. Quando a senhora olhou, estava aquele monte aqui. Isso aqui que vocês viram. Aí quando o seu genro chegou, né, para tentar tirar a cobra, ela foi para onde? Foi, aí ela desceu para ali, atravessou e foi enrolando essa fruteira aí, ó. Foi um susto danado. Foi uma série corda demais da conta. Todo mundo aqui viu? Todo mundo. E nós saiu, foi correndo aí, meu genro pegou ela, foi tentando, né, e ele é militar, foi colocando aí, foi tentando para ela no saco e levou. O que que teria atraído essa cobra aqui? A senhora acha que foi animal? O que que foi? Ah, não sei. Todo mundo aqui ficou assustado, mas a senhora acha que essa cobra estaria nesses lotes baldios aqui? O vizinho ali viu ela atravessando. Quando a senhora vem aqui para a cozinha agora, como é que é? Olhando, acende as luzes tuas, se for à noite, acende e já chega... Fica olhando para todo lado? Primeira coisa que eu chego, já... Ai, está tudo ok. Já olha se não tem alguma surpresa. Olha o quintal todinho para ver. Agora ficamos com medo. Qualquer hora pode chegar aqui e tem outra surpresa. Com certeza. O que chama a atenção é que são muitos, mas muitos lotes aqui. Só nessa rua, é uma rua pequenininha, tem seis lotes baldios que os proprietários não estão limpando. Nas outras ruas tem muito mais. Então o que os moradores aqui do Residencial Goiânia 2, do Setor Goiânia 2, o que eles querem é que os proprietários, que a Prefeitura cobre dos proprietários a limpeza desses lotes e a polícia dê um pouco mais de atenção aqui para essa região. E aí E aí E aí